Olá, muito boa noite. As diretrizes que integram a reforma do ensino médio são assuntos do debate TVE desta quarta-feira. Hoje, aqui em Porto Alegre, num encontro, ficou claro, através do encontro que teve representantes do MEC, ficou claro que as reformas do ensino médio vão entrar mesmo em vigor a partir de 2020. Mas mesmo assim, muitas mudanças ainda são foco de polêmica. Pois a reforma do ensino médio é assunto a partir de agora. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o diretor adjunto do Departamento Pedagógico da SEDUC, Secretaria de Educação do Estado, José Adilson Antunes. Estamos recebendo também a professora aposentada da Faculdade de Educação da URGS, integrante do Conselho Estadual de Educação, Carmen Krat. Enfatizamos aqui no começo do programa que o debate TVE está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, pelo site da TVE e também pelo Facebook. E você, você é o nosso convidado, você participa aqui do debate através do WhatsApp, 984-516352. Boa noite a vocês, sejam bem-vindos, obrigada por aceitar o convite. Boa noite. Eu acho que num primeiro momento o parecer de vocês, né, professora Krat, começando com a senhora, assim, sua opinião sobre essas novas mudanças aí, propostas. Bom, a primeira questão que eu gostaria de colocar é que me parece equivocado colocar o problema do ensino médio como um problema de currículo, o problema do ensino médio, fundamentalmente, é um problema de condições de funcionamento, de insumos para as escolas, de professores. O próprio secretário de ensino básico, o professor Rossieli, que hoje deu a entrevista por videoconferência, disse hoje que só 20% dos professores dão aula na disciplina, na área para a qual são formados. Então, isso aí é um problema seríssimo, né? Além do que, muitos professores trabalham em três, quatro escolas. Muitas escolas, fala-se que só 20% têm laboratórios adequados. Enfim, o problema é muito mais complicado do que o problema de currículo. E, em relação a currículo, é um pouco difícil de entender por que que essa reforma veio como medida provisória. Agora, veio como medida provisória, encontrou uma reação muito grande dos meios educacionais, da sociedade em geral, parece que houve um recuo, porque, inclusive, disciplinas que haviam sido suprimidas foram reinseridas, como é o caso de educação física, de artes, de filosofia, de sociologia. E ele só vai ser implantado em 2020. Está à espera da base curricular, que deverá ser apresentada para o ensino médio só em novembro. E, no ano que vem, em 2018, os sistemas de ensino deverão se preparar para a implantação, na melhor das hipóteses, começará em 2019, começará, mas, muito provavelmente, em 2020, porque tem muito ajuste para ser feito. Uma outra questão que eu acho bastante equivocada, que tem aparecido na publicidade da reforma, é que o jovem, o adolescente, vai poder escolher a área que vai trabalhar, que vai estudar, que vai seguir. O que não é verdade, porque tem a parte básica, que é para todos, 1.800 horas, e tem a parte dos itinerários formativos, que se diz que cada um vai escolher o que quer fazer. Só que quem vai escolher vai ser a escola ou o sistema de ensino, que itinerário irá oferecer. Se nós considerarmos que, no Rio Grande do Sul, 73% dos municípios só têm uma escola de ensino médio, evidentemente que, dificilmente, essa escola vai oferecer cinco itinerários, ela vai oferecer um itinerário. Então, não é verdade que o jovem, o adolescente, vai poder escolher o que ele quer fazer. Isso é realmente... teria muitas outras coisas. Vamos continuando. Vamos ouvir, então, o representante da SEDUC, José Adilson Antunes, então, as suas considerações sobre... Boa noite a todos, né? Boa noite. É um prazer a gente estar aqui nesse momento, representando a Secretaria de Educação. Nós, hoje, durante o dia, hoje pela manhã, nós tivemos o primeiro Seminário Estadual de Ensino Médio, ou sobre o novo Ensino Médio. O professor Rossieli, que é o secretário executivo, aliás, que é o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, nos brindou com uma fala, hoje, por videoconferência, não pôde estar presente. Então, o objetivo, hoje, era especificamente apresentarmos, ou darmos um início ao debate. Na realidade, como disse a professora Carmen, a possibilidade é que o novo Ensino Médio seja implementado a partir de 2020, considerando que a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio ainda não foi nem encaminhada para o Conselho Nacional de Educação. se está trabalhando, recém, com a base do Ensino Fundamental e da Educação Infantil. Aliás, o Ensino Fundamental também precisa ser alvo de uma reforma. Na realidade, nós precisamos pensar o Ensino Fundamental, principalmente os anos finais, porque, na realidade, nós temos um engessamento dos anos finais do Ensino Fundamental, o que ocasiona, por óbvio, problemas no Ensino Médio. Então, o processo, nós iniciamos hoje um processo de discussão que precisa chegar lá na ponta, nas escolas, nas comunidades escolares, para que todos participem em função da flexibilização do currículo e do que exatamente vamos fazer em termos de flexibilização. O encontro hoje teve a presença do Cinep, porque, na realidade, o novo Ensino Médio, ele não afeta só as escolas públicas estaduais, ele afeta também as escolas privadas. E o Conselho Estadual de Educação, que é o órgão normativo do sistema, tem uma função ímpar nesse momento, que é, no debate, na discussão, na construção das normas, também ouvir as comunidades escolares, as escolas e as mantenedoras. Com esse processo é que nós vamos efetivamente fazer com que se dê um rosto novo, vamos dizer assim, para o Ensino Médio ou se pense no Ensino Médio realmente que atenda os anseios e as necessidades das comunidades. Só para relembrar um pouco, desde que o projeto, que esse MP foi apresentado, ele, essa medida provisória foi apresentada, ele teve várias polêmicas, os estudantes protestaram, e de lá para cá, o que já pode se denotar, o que já houve de senso comum, o que ainda não é de senso comum, mas que vai mesmo assim? Não, eu acho que fica evidente da movimentação, provocou o retorno de disciplinas que haviam sido suprimidas. Por exemplo, Educação Física, Filosofia, Sociologia e Artes. Mas isso é um ponto positivo ou negativo? Positivo, positivo, muito positivo. Quer dizer, eu não podia entender como é que se trabalha com jovens sem Educação Física, e sem Artes, que são fundamentais no desenvolvimento pessoal, Filosofia e Sociologia também, mas, enfim, e isso provocou uma grita muito grande e realmente foi recolocado como obrigatório. Mas ainda não está muito claro como é que vai ser esse obrigatório, porque as 1.800 horas que são de formação básica serão prioritariamente para português, matemática e inglês, que deverá, essas três, essas disciplinas são consideradas as básicas, deverão ser ofertadas nos três anos. Depois tem uma parte que é, digamos assim, flexível, que é de opção dos sistemas, que também não está muito claro como é que vai ser. E depois tem os cinco itinerários, que serão 120 horas enquanto o ensino médio tiver 3 mil horas. Então, aí fica uma série de problemas. Quer dizer, como é que esses itinerários vão se vincular à formação básica obrigatória que é definida pelo base curricular nacional? Isso não está claro. Também não está claro como é que vai se formar, por exemplo, o itinerário de formação técnica, como é que ele vai encontrar uma fundamentação teórica. Já que, por exemplo, as ciências naturais são um itinerário, física, matemática, ciências da natureza, depois as ciências sociais são outro e tal. Então, por exemplo, quem vai fazer uma formação básica, digamos, em construção civil, ele tem que conhecer matemática, tem que... Bom, matemática está nos três anos, mas ele terá que ter outras noções que talvez estejam em um outro itinerário. Como é que isso vai se integrar, não está muito claro também. Ele pergunta que estrutura que temos para que se coloque isso em prática. É como eu disse antes, nós iniciamos um processo de discussão agora. É como nós vamos colocar em prática a questão da flexibilização. Porque esse é o mote da nova lei. A nova lei quando fala, e aqui o próprio Ministério da Educação e o Conselho Nacional do Secretário de Educação têm usado a expressão novo ensino médio. A expressão reforma, que se usa comumente, ela lembra mais a reforma de um banheiro, um puxadinho, coisa que quer dizer que a gente usa a mesma coisa que já tem e só faz uma estrutura um pouquinho diferente. E aí é que entra também a nossa preocupação. Um novo ensino médio não significa também tirar nada da cartola, mas ao mesmo tempo, utilizando aquilo que a Base Nacional Comum Curricular irá propor, como um esteio de formação, é pensar nos itinerários formativos de uma forma complementar, no sentido de facilitar ou proporcionar ao estudante o seu progresso nos estudos. Não estamos falando de direcionar unicamente para a educação profissional, mas estamos falando em redimensionar as escolhas. E é óbvio, nós vamos ter, nós não temos, como disse a própria professora Carmen, nós temos 73% das nossas escolas, dos municípios, que têm uma escola de ensino médio. Pois é, como é que vai ser? Então, essa estrutura toda precisa ser redimensionada, no sentido de acompanhar a proposta do novo ensino médio. E aí não é só uma estrutura física, né? Muito antes, como a própria professora Carmen falou aqui. Por isso que esse debate precisa acontecer com as comunidades escolares. Isso não é um debate que fica entre os órgãos do sistema. Isso precisa chegar lá na ponta, para que as comunidades possam também se manifestar, de forma que a normatização que o Conselho Estadual de Educação irá prover a partir de 2018, conforme disse o presidente Domingos, que a ideia é, claro, aguardar que a base nacional seja efetivamente aprovada. A gente sabe que ainda teremos, neste ano, algumas discussões ainda sobre a base, e acredito que o próprio Conselho Nacional, ao receber a base, veja, o Conselho Nacional recebeu, a questão de duas semanas, a proposta da base da educação infantil e do ensino fundamental. Já está propondo audiências públicas. Quer dizer, ainda se vai discutir esse caminho de educação infantil e de ensino fundamental. Então, não se concebe que a base do ensino médio também não passe por uma nova discussão, em que pese todas as discussões que foram feitas até aqui. Tá certo. Bom, sempre... Posso chamar o intervalo um pouquinho, rapidinho? Só que antes de chamar o intervalo, eu só tenho que dar um recado. A gente sempre enfatiza que o debate TVE, ele está sendo transmitido simultaneamente nas redes sociais. E você também pode assistir nas redes sociais depois. Então, você precisa só se cadastrar na nossa página no YouTube. Vai lá no TVE Público RS, se cadastra na página no YouTube, e depois pode acompanhar a programação da TVE também, através do seu computador, no celular ou qualquer outra forma. Nós agora fazemos um rápido intervalo e já voltamos. A reforma do ensino médio, ou o novo ensino médio, como é o nosso convidado dessa noite, é assunto do debate TVE desta quarta-feira. Nós estamos recebendo o diretor adjunto do Departamento Pedagógico da SEDUC, professor José Adilson Antunes, e a professora aposentada da Faculdade de Educação da URGS Carmen Kreit. Comece com a senhora, professora, sobre... O professor estava falando da questão de estrutura, né? E ainda de muitas novas implementações que terão necessários, né? E a senhora queria falar e eu lhe interromper. Pois não. Não, eu acho que, por exemplo, o Conselho Estadual de Educação e para a SEDUC, o desafio imediato é pensar as normas para o Conselho Estadual e para a SEDUC e fazer as opções de plantação. Quer dizer, é um trabalho grande que nós temos pela frente, inclusive o Conselho Estadual está discutindo a possibilidade de colocar no currículo do Rio Grande do Sul a língua espanhola e tal. Porque o inglês é que é o obrigatório. O inglês é que é o obrigatório, mas o sistema pode optar por uma segunda língua. Agora, para mim, o maior desafio, que eu não vejo como é que vai ser equacionado, é a questão dos professores. Porque essa flexibilidade, ela não prevê contratação de nossos professores. Aliás, está congelada a contratação de professores. Está congelada as verbas da educação também por 20 anos. Quer dizer, como é que vai se implantar algo novo que vai exigir, por exemplo, o ensino técnico vai exigir equipamento, vai exigir professores específicos. Hoje, o professor Rossieri, que é o secretário de Educação Básica do Ministério, falou na videoconferência e disse, olha, vai se adaptar à realidade local. Por exemplo, uma cidade pequena oferece um curso de contabilidade, ele não pode oferecer sempre contabilidade, porque depois de uma turma já preencheu. E não deu tempo de perguntar para ele, mas a questão que me ficou é a seguinte, como é que ficam os professores? Como é que fica essa rotatividade de professores? Será que está se pensando na perspectiva da terceirização ou nos contratos provisórios? Quer dizer, de alguma forma, há uma precarização do exercício da função docente. E eu acho que uma escola, realmente, para exercer a função docente em toda a sua plenitude, ela precisa ter um corpo básico de professores que, inclusive, trabalhe a educação como um todo, não apenas uma disciplina. Então, há muitas questões aí que não estão claras e que nos desafiam e que eu acho que serão um desafio para o sistema. Qual o maior desafio, na sua opinião? Nós, hoje, tivemos uma tranquilidade com o professor Rocieli com relação à questão da ampliação da jornada. Nós temos uma jornada de 800 horas prevista na legislação. Alguns estados, como o Rio Grande do Sul, já chegaram às mil horas... Quantos alunos são da rede estadual? De ensino médio? De ensino médio, eu tenho de cabeça e ensino médio? Olha, eu sei te dar o número total. Nós temos em torno de 930 mil alunos na rede toda. Isso inclui fundamental e médio. Eu, de cabeça, não sei te dizer exatamente quanto nós temos de ensino médio. Mas nós temos uma rede considerável. Só escolas de ensino médio são 1.068 pelo Estado todo. Exclusivamente ensino médio? Que ofertam ensino médio. Não, algumas ofertam médio e fundamental junto. Mas que oferta de ensino médio, nós temos mais de 1.060 escolas. Só em Porto Alegre são 71 de uma rede de 257 escolas. Então, nós temos uma capilarização relativa no Estado. Desde o plano de expansão, no início dos anos 2000, em que o então governador Germano Rigotto, na época, estabeleceu nenhum município do Rio Grande do Sul sem escola de ensino médio, foi o processo do plano de expansão. Hoje, então, nós temos que qualificar a oferta. Mas a questão da carga horária é que nos tranquilizou, porque a lei vai dizer que progressivamente o ensino médio vai ter que chegar a 1.400 horas. Isso significa ensino médio em tempo integral. Em termos de estrutura física, algumas escolas têm, outras escolas não têm. Nós teríamos que, inclusive, de repente, negociar com os municípios a questão da oferta do ensino fundamental para conseguir liberar algum espaço. Mas o que nos tranquilizou? Nos tranquilizou que isso não é obrigatório, mas que isso será, além de progressivo, também poderá ser uma opção das comunidades escolares. Em que pese se nós vamos ter ensino médio integral ou não. Isso poderá ser opção das escolas. A questão é que nós já temos, desde 2012, um ensino médio de mil horas anuais, isto é, um ensino médio de 3 mil horas. E em que pese, hoje de manhã, o professor Domingos falou muito bem sobre a questão da obrigatoriedade das 1.800 horas da base. Bom, num conjunto de 3 mil horas, 1.800 horas de base, está tranquilo. Está em torno de 600 horas por ano. O que nos preocuparia significa, numa ampliação de 1.400, quando a lei diz que, no máximo, 1.800 ficaria de base nacional. Então, em que pese, que conteúdos e que referências de competência e habilidade seriam necessárias nesse período. Então, essa questão da carga horária é o que nos tranquilizou. Confesso que havia uma preocupação, diz, olha, daqui a pouco temos que ter 1.400 horas. Não, já chegamos nas 1.000 horas, em menos de cinco anos, porque já temos isso amparado. E a questão do ensino médio noturno é outra coisa que também nos preocupa, porque nós precisamos tratar isso com uma forma qualitativa, mas não temos condições de ampliar para as cinco horas. Temos o resguardo da lei de que é uma oferta necessária, urge, nós temos ensino médio noturno em todo o Estado do Rio Grande do Sul, e que precisa ser trabalhado com qualidade. E esse é também o foco do estudo. A questão, por favor. Não, eu queria acrescentar que mais de 90% dos municípios, apenas em menos de 10% dos municípios, talvez 5%, tem cinco escolas, minimamente. Então, o problema da implantação dos itinerais vai ser complicado. Agora, uma questão que também me deixa um pouco perplexa, é que nós temos já uma experiência de ensino técnico de alta qualidade no Brasil, que são mais de 500 institutos federais, os IFES, Institutos Federais de Ensino Técnico, que são padrão internacional. Tanto que no PISA, os anúncios saíram melhor do que das escolas privadas, e em algumas áreas compatíveis com a Coreia do Sul, que é apresentada como modelo. Então, quer dizer, nós temos uma experiência de ensino integrado, técnico e básico, de altíssima qualidade, padrão internacional, que foi ignorada na reforma, não sei porquê. E outra questão que também me deixa um pouco perplexa... Mas não seria agregado, não? Não, não sei, não se sabe o que vai ser dos IFES, mas ninguém fala dos IFES, e eles são um modelo exemplar de ensino técnico integrado ao ensino básico. Mas a lei, a medida, ninguém fala disso, como não falam também das diretrizes curriculares nacionais. Mas a senhora diz em termos de currículo, porque os IFES são federais. A senhora diz em termos de currículo, como é que eles vão colocar, claro. Em termos de experiência, quer dizer, se fala das experiências dos outros países, não se fala dessa experiência, que é uma experiência excelente. E também em termos de flexibilidade, a LDB já previa a possibilidade de flexibilidade. Ela já previa, antes da reforma, ela já previa que os sistemas de ensino e as escolas poderiam adequar os currículos e tal. Então, não é tão novo assim a flexibilidade, ela já existia. E as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, que são de 2012, já previam o ensino médio integrado. E também não são referidas. Então, causa uma certa perplexidade. Por que, de repente, se tira da cartola uma medida provisória, ignorando o que já existe com o acúmulo no país, tanto do ponto de vista de diretrizes, quanto do ponto de vista de experiências? Então, agora, eu sou francamente a favor, sempre fui, de que o ensino médio profissionalize. Eu acho que, em um país como o Brasil, isso é necessário. Só que tem que ser uma profissionalização competente. E eu me pergunto, quer dizer, como é que em 120 horas se vai profissionalizar? E como é que isso vai se integrar com os fundamentos teóricos? E também há um risco muito grande, porque pode ser reconhecido como integrante do currículo experiências profissionais fora da escola. Sei lá, então, o menino auxiliar de pedreiro, isso vai valer como currículo? Quer dizer, isso aí não está esclarecido. Isso é um risco bem grande. Você pode aproveitar a experiência profissional, mas que experiência? Isso passa nas discussões do Conselho Estadual de Educação, que vocês têm... Nós vamos discutir isso. Nós vamos ter que estabelecer critérios e normas para que isso possa se dar, porque a lei admite, aproveitamento da experiência profissional. Mas que experiência profissional? Professor José, nós estamos no finalzinho. Ele peça suas considerações até a final. Não, eu gostaria, aproveitando o gancho da professora Carmen, a questão da flexibilização. Nós estamos há 20 anos da lei de diretriz e base já, e a flexibilização já estava presente, e nós estávamos conversando há pouco, toda a sua caminhada, como a senhora acompanhou a implantação, tanto da 5692 como da 93, 94, e a gente percebe a dificuldade de flexibilizar efetivamente na ponta, lá na escola. É como essa flexibilização chega na escola. A dificuldade de entender... Às vezes é uma dificuldade nossa de entender até, dentro da escola, isso deve ser bem discutido. Com certeza. Nós temos na realidade, assim, às vezes é mais fácil continuar fazendo do mesmo do que lançar-se ao novo. E isso é para todos nós. Isso é uma realidade. Lançar-se ao novo implica, às vezes, jogar-se no precipício sem saber onde é que vai cair. Então nós precisamos, exatamente, nessa perspectiva, nos dedicar ao estudo e ao debate de como vamos implementar esse novo ensino médio no Estado. E precisa de uma motivação dos professores. Eu acho que os professores estão muito desalentados, muito assim, sem elã, por todas as condições que têm vivido. Então, isso é um obstáculo bem sério. Olha, o assunto realmente é vasto. Nós nos propomos, em um outro momento, discutirmos ainda mais sobre outros pontos de vista. Por ora, eu agradeço muito a vinda de vocês hoje aqui, a presença de vocês aqui no Estúdio da TVE. E o Debate TVE vai ficando por aqui. Agradecemos, como sempre, a sua audiência. Seguir tem TVE Repórter. Uma boa noite e até amanhã. Agradecemos, como sempre, a sua audiência. E aí Tchau.